Então, Claudinho, deixa eu filmar. Deixa que eu filmo. Não, cala a boca. Por favor, deixa eu filmar. Esse é meu serviço, menina. Você ali na casa, eu gravo. Tá bom, tá bom. Dessa vez eu vou ser bonzinho com você porque eu tô muito de bom humor. Porque chegou uma caixa. Chegou uma caixa dessa altura, assim, desse tamanho, dessa era. Enorme. Será que chegou as nossas coisas que o Bruninho comprou pra gente? Por que ele comprou dessa vez, senhora? Não sei. Ele falou que ia fazer uma surpresa pra mim e pra você. Que que foi, será? Não sei. Eu acho que ele comprou uma Porsche pra mim, veio na carro. Ah, pra você não, pra mim primeiro. Vem na caixa, porque é o tamanho dessa caixa. Deixa eu ver. Olha isso. Misericórdia. Do Mercado Livre ainda. Que tamanho de caixa. Foi, olha só. Do Mercado Livre? Foi. Ó, Claudinho. Meu Deus do céu. Eu só te chamei, na verdade, pra você me ajudar, porque tá pesado. Eu tentei levar sozinho, sozinha, né, na verdade. Porque você sabe que eu não gosto muito de pedir só ajuda, porque eu gosto que o chefinho veja que eu faço as coisas. Ah, mulher fofoqueira. E eu tenho certeza que você já queria ver o que tinha dentro. Lógico que eu queria, mas você tá lacrado. Ah, bem feito, viu? Eu tentei, eu tentei. Lacrado pra Curioso não mexer. Por que você tentou mexer? Não, você. Você tentou mexer? Você tentou mexer? Você tentou mexer? Você tentou mexer? Já se vai ver. Diava. Então vamos lá chamar a patroa? Querida, mas você não quer colocar lá dentro? Ah, senhora, eu vou gravar. Você que se vire pra levantar. Eu não consigo levantar. Você que se vire. Isso aqui não vai, ó. Então vamos lá chamar a turma pra ajudar? Ai, tá escuro. Acende o meu cabelo. Ai, lógico que esse cabelo é difícil. Então tá tudo a visão. Bruno! Com classe que ele tá no escritório, tá? Com classe. Você que não tem classe. Você toda sem classe. Bruno! Olá! Nossa, que susto, o Hebeca. Ele tá aqui, por quê? Para, você não tem classe, menino. Tem que ser que nem eu pra chamar o Bruno. Vocês viram como faz? Tá assim, vem, Bruno. Ai, o Bruno, gente, comprou. Ele comprou alguma coisa muito legal, porque é grande, a caixa do Mercado Livre. Vai, Bruno, conta o que você comprou. O que você comprou, senhor? Que você não falou pra nós? Seja que ele chegou. As roupas do exército. É. Ai, será que ele comprou um carro? Eu acho que ele comprou um tanque pro exército, porque o tamanho da casa. É verdade. Não é possível, é gigante. Não, não é. Eu acho que é uma Ferrari, porque a Ferrari vinha na casa. Venha ver, senhor. Vem observar. Vamos lá. Vamos, tudo lindo. Eu sou curioso, eu sou chereiro, eu sou ansioso. Lembra que ela compra junto? Espera aí, ela quieta, vai ver junto. Qual compra? Aquela compra de um monte de coisa junto, acho que tá tudo junto. Ah, mas não assim, é muito grande, não ia acabar. Nossa, mas é muito grande. É gigante, 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 gigante. Como assim, Zé? Você lembrou? Isso é muito legal. O que você lembrou? Ai, deixa eu abrir, Bruno. Ai, eu tô curioso, gente. Cala a boca, João, você é pra gente não te lhe, tá? E você também não, Claudinho. Você fica quieta, mulher. Ai, dá licença, deixa eu, deixa os donos da casa vim ver. Eu, o Lucas e o Bruno. Olha a mão na casa, Bruno. Olha essa mãe, chefe. Olha só. É muito grande, muito grande. Gente, eu tô muito, tá muito pesada. Nossa, tem um caminhão pra se agir. Legal. Eu tentei levantar, por que eu chamei vocês? Eu que eu ia levar no seu quarto pra você, que foi você que comprou ou o Lucas. Nenhuma dessas coisas que você compraram. Ah, você comprou onde é a gadeuda? Gadeuda, gadeuda. Vou levar aqui então. Vai. Vai ter que empurrar? Cuidado o piso, viu? Porque o piso é de mármore caríssimo. Se vocês estragar, vocês não vê. Vai tomar, gente. Vai arriscar esse chão. Cuidado. Se você arriscar esse chão, vocês vão ver. Gente, vamos currar, porque daí já subo pro elevador. Ah, eu tenho que subir pro elevador mesmo. Só os braços agora pra subir. Eu tô precisando de ajuda aqui. Mas abre primeiro pra mim. Pega uma faca, alguma coisa, Claudio. Uma faca. Uma faca. Uma faca, Fabrício. Mas comprou, ele é líquido, né, filho? Não é que nem você, pé rapado. Júlio do céu, olha que cara desumilde essa mulher. Com essa moçura que nós vivemos aqui nessa casa. Ai, que nojo de você, louco. O João. Ai, até errei, irmão. Me fiquei nervosa. Vai, pega alguma coisa pra nós abrir isso. Vai, Meca, uma tesoura, mulher. Ai, tô indo. Ai, tem um estilogo aqui. Olha o tamanho, Zé. Que gigante, Zé. Que gigante. É um presente pra mim? Ai, tô ansioso pra mim. Não sei como que nós abrir isso, mano. Olha o tamanho. Olha, tem lugar pra pegar no dedo aqui de tão forte que é. Abre, 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 abre. Ai, onde que eu abro? Ai, tomara que ela corte a mão, essa burra. Gente, mas não sei como que é. Como que eu vou saber se eu vier aqui e matei o negócio aí? Meu Deus, vai. Tira essa mulher daqui. Vai fora. Vai fora. Salva aqui. Salva aqui. Salva daqui. Tira de lá. Tira de lá. Vai buscar. Vai buscar. Vai buscar. Pega. Pega. Pega essa morota. Vai, Noivo. Cadê ela? Cadê ela? Eu não quero onde ela tá. Onde ela tá? Pega. Ela tá muito linda, louca. Ela tá muito linda. Vai. Fica quieto, Rebeca. Fica quieto pra eles. Vamos escutar onde ela tá. Shhh. Cadê ela? Passa agora aqui, Bruno. Só pode. Ai, tá tudo escuro aqui. Cendo a luz. Cendo a luz. Cendo a luz. Pera aí. Aqui no closet não tá. Não tem nada aqui. Não subiu. Ai, não tem lugar nenhum. Ai, essa menina toda vez faz isso. Ela tem que ter chocolate aqui do Bruno. Você quer? Ai, eu quero. Vamos me dar um. Vamos achar a menina primeiro. Ai, louca. Cadê ela? Eu tava pegando chocolate. Mentira. Ai. Ela tá aí? Tá fechada. Olha, tem um filho que eu sou o pai. Ai, ai. Ai, sobrancel. Ai, parei sua capeta. Venha. Sai embora. Vai embora. Não, meu namorado. Ai. Ai, tira daqui. Tira daqui. Ai, arraga. Ai, arraga, menina. Ai. Joga chocolate nela. Ai. Ai. Sai ninguém lá. Sai ninguém lá. Sai ninguém lá. Sai ninguém lá. Ai. 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 Vocês são incompetentes. Vamos pegar o patroa. Ai. Ai. REBECAAA! Faleiola, Rebeca! Tá louca! Ai! Ai! Ai, não consegui! Ela tá sem fôlego! Ai, não aguenta! Não aguenta, vai correr! Corre um pouco, João! Olha o pau quebrando! Eita, boa! Briga na baixa, rapaz! Ai! Sola aqui! Ai, minha frente! Fecha a porta! Não, não, não! Ô, Lucas! Eu fingi que é estádio aqui, minha amiga! Eu fingi que é estádio aqui, minha amiga! Eu pedi isso pra você ir. Eu ganhei um chocolate, o que é isso? Ela tirou? Eu ganhei chocolate. Fica na porta, louco! Tô nervoso! Essa menina é maluco! Mano, que noção que ela fez, velho! Ela entrou dentro de uma caixa! Ela é louca! Ai, ela é louca! Ai, tô morrendo! Eu achei que era livre da mercadoria, mano! E nem mercado, nem mercadoria! Era uma porcaria! Ai! Eu acho que veio da Deep Web essa coisona feia! Você comprou coisa da Deep Web? Ai! Eu achei que era palhaça, velho! Eu achei que era essa horrorosa, cabelo duro! Você que era palhaça? O que é que é o palhaça? Não, você! A outra horrorosa! Eu achei que você estava me ofendendo! Não é possível, velho! Mas eu vou comer um chocolate! Pra me atalmar, né? O mundo acabando, o Luquete tá comendo! Nossa, o Luquete só pensa comer! O Bruno! A gente precisa de um jeito nessa menina! Eu não sei o que a gente faz, mano! Essa tem que ir pra cima, Zé! Bruno, vamos caçar ela! Vamos fazer armadilha! Põe ela numa armadilha, Zé! Você finge que é eu! Na verdade, eu vi uma vez uma música que falava assim, eu coloquei uma arapuca, que eu peguei essa morena, alguma coisa assim, a gente pode fazer isso, pega a morena e mata a morena! Vamos caçar ela com uma rede, Zé! É, só machucar muito feio! Tipo, deixar bem feio! É, mas ela já é feia, querido! Que nojo dela! Eu sou muito mais bonita, né? Acho que eu já sei o que eu vou fazer! Eu gosto de amar meu irmão 24 horas com a Virgínia! Deus que medible! Gente, se você fizer isso, ô Lucas, de verdade! Eu amo muito você de coração! Mas eu vou ficar com ódio de você! Eu vou ficar com ódio! Que não vai caber em mim! Não faça isso com seu irmão! Meu irmão, seu irmão é a única coisa preciosa! Só feita! Viu, vai se importar com o Robert, que o meu irmão me importo eu! Tá? Por isso eu gostei do braço, né? Você é todo puxa saco de todo mundo! Mano, meu irmão tava ali agarrado com a estátua! Eu rachei! É que eu não tava aguentando mais, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, João, corre atrás que eu não aguento mais! Eu tava morrendo! Aí ele correu! Quieta, você foi muito esperto! Pô, mas uma coisa é séria, mano! A gente tem que tomar cuidado! Vai que ela colocou alguma câmera aqui, porque ela entrou aqui pra fazer alguma coisa! Ela ficou subida por um bom tempo, a gente não achava ela! Mano, vai que ela fez alguma coisa ou roubou alguma coisa, vocês não viram? Eu fiquei aqui... Que cara do cara estava? Eu tinha que ver cueca, ela gosta de cuecas! Nossa, ela tá com uma cara de possuída na cabineira! Nossa, ela não deu muito banheiro! Deixa eu ver... Ah, essa aqui não, mano! Essa é de cueca, achei que ela tinha roubado essa aí! Ah, não, essa aqui é lá! Então tá! Será que ela colocou alguma câmera pra você tomar no banho? É, Bruno, tem que tomar cuidado! É bom você analisar tudo depois, mano! Vem ver se não sumiu nada também! Eu tenho uma ideia! Do que você vai fazer? Cortar o fio da câmera? Cortar a cacinha! Cortar o fio da câmera! É o fio da câmera! É uma boa! É uma boa câmera mesmo, gente! Mentira! Bom, gente, é isso! Vamos ter que ver o que nós vamos fazer com a Virgínia! Não aguento mais! Ai, gente, eu também tô possessa com ela!